Por que meus gráficos de radiestesia não estão funcionando? Eu fiz um trabalho de radiestesia com gráficos, mas acabou não dando certo. O que aconteceu? Meu nome é Sérgio Nogueira e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca dos principais problemas, dos principais motivos e das causas que às vezes fazem com que os gráficos de radiestesia não atuem. E já vou deixar um toque aqui. Se você gostar desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal porque isso é importante para ajudar sempre a divulgar uma radiestesia mais técnica. E assim também você vai estar a par de todas as novidades. Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho caso você goste desse vídeo. Aproveitar aqui, tomar um chazinho e já começo. Olha, é o seguinte pessoal. Entre as dúvidas mais constantes, aquelas que o pessoal mais envia para nós essa daqui é uma que se repete com frequência. Sérgio, eu estou usando gráfico, eu já tive resultado com gráfico mas de repente eu fui fazer um negócio e não deu resultado. O que acontece? Não tem como falar de todas as possíveis causas. A gente sempre deixa isso claro. Mas eu vou abordar aqui os pontos principais. E como eu sou meio que um anti-youtuber, eu acabo fazendo tudo ao contrário. Então não raro eu já começo pelas causas principais. Aquelas que todo mundo deixa lá para o final do vídeo, para a pessoa ficar até o final. Então eu não aguento, eu acabo já colocando logo de cara. Então eu já vou começar aqui esse vídeo explicando aquilo que eu entendo que é a causa principal pela qual algumas pessoas não têm resultados. E vejam, eu não estou falando aqui que é a causa pela qual você especificamente não tem resultado. Mas é aquilo que a maioria acaba tendo dificuldade. Grande parte das vezes, das pessoas que utilizaram gráficos e não tiveram resultado, basicamente elas também não fizeram nenhuma pesquisa anterior, nem para entender bem o problema que estava querendo resolver, nem para determinar se gráfico era realmente uma solução adequada. Então é muito comum a pessoa simplesmente pensar o seguinte, ah, eu sinto que a minha vida financeira está embaraçada. Vou usar o gráfico desembaraçador material para resolver. Então o gráfico é simplesmente escolhido em função do problema, sem maiores considerações. Ah, estou com um problema, que eu me sinto, eu preciso de maior proteção. Vou usar um gráfico de proteção. E aí a pessoa pega e já pesquisou algum nome de um gráfico, simplesmente monta aquele gráfico esperando que dê algum resultado. E essa é uma das principais causas de insucesso. Basicamente porque muitos dos problemas que nós temos demandam, inclusive nós entendermos melhor o problema. Eu tenho um exemplo que eu uso sempre porque é muito comum. Muita gente pergunta assim, qual o melhor gráfico para harmonizar um casal em conflito? Eu uso muito esse exemplo porque ele é muito recorrente. E eu sempre falo, bom, a primeira coisa é fazer uma análise. Por que o casal está em conflito? O gráfico é a melhor solução? São pontos importantes. E por quê? Porque não raro, quando se faz uma análise, você descobre que não, não é só uma questão de tentar harmonizar aquele casal. Às vezes, por exemplo, uma das partes está muito estressada por alguma coisa no trabalho, está muito estressada por algum outro evento. Então não raro, é muito mais eficaz atuar diretamente sobre aquela pessoa e trabalhar aquele problema que está deixando estressada ou estressado do que ficar tentando harmonizar um casal na marra. E aquele problema de fundo continua, a pessoa continua tensa no trabalho. Então essa é uma causa que vai acabar atrapalhando o desempenho de um gráfico. Um outro fator que atrapalha muito na questão dos gráficos, pode ser impeditivo. Não raro, a questão dos gráficos também é pensada como uma forma da pessoa não fazer determinadas coisas. Então a pessoa pensa, por exemplo, ah, eu tenho um determinado problema com X pessoa, eu vou utilizar um gráfico, por exemplo, como esse diafragma, para harmonizar esse relacionamento, para solucionar esse problema. Quando muitas vezes um diálogo, uma conversa resolveria de forma muito mais simples. Então essa também é uma outra questão que acaba afetando, que acaba fazendo com que muita gente não tenha resultado. Indo agora para uma parte um pouco mais técnica, o que acontece? Uma das coisas que atrapalha o resultado de muita gente são gráficos de má qualidade. Quem me conhece, quem segue meu canal há mais tempo, sabe que nós insistimos muito na questão da qualidade do material, gráfico, a qualidade da forma, boa procedência, formas e proporções muito bem delineadas. Tudo isso é importante para um bom resultado. Infelizmente, atualmente, tem muita gente que discorda de mim, muita gente acha que o gráfico pode ser meio de qualquer jeito, porque o importante é a mente, a questão da forma não é tão importante. Gente, se gráfico é uma coisa, é emissões devidas às formas, emergências devidas às formas, ou seja, devidas às formas, os gráficos foram pesquisados em cima de todo um trabalho de geometria, geometria sagrada, então tem formas, tem proporções específicas, tudo mais. Eu fico abismado como que algumas pessoas podem ainda defender que não é importante ter um gráfico muito bem construído. Isso daqui, por exemplo, o nome divino, é um exemplo de um gráfico muito bem construído. Na internet você vai encontrar várias outras versões, algumas inclusive com alguns erros grosseiros. O mesmo vale para a maioria dos gráficos que existem atualmente. E esse ponto da qualidade é tão importante, que nós tivemos na Escola Internacional de Radiestesia, porque nós temos uma formação que lida muito com a parte de gráficos, nós tivemos alguns casos de pessoas que chegaram lá sem ter resultados com gráficos, e nós descobrimos que realmente os gráficos eram de má qualidade. A partir do momento que a pessoa trocou os gráficos e começou a utilizar gráficos bons, as coisas simplesmente começaram a acontecer onde antes não estavam acontecendo. Tá certo? Então, qualidade é primordial. Não só em radiestesia. Praticamente em tudo nessa vida. Um outro aspecto que também faz com que muita gente aí perca o bom resultado que poderia ter são basicamente erros de procedimento. Às vezes por falta de conhecimento, a pessoa não sabe determinadas manhas, determinados aspectos que são relevantes, ou em algum tipo de trabalho com gráficos, ou na utilização de algum gráfico específico. Tem gráficos, por exemplo, que eles funcionam melhor quando você tem uma certa luminosidade ambiente, outros funcionam melhor quando estão em uma determinada posição. Então são manhasinhas que existem que vão fazer muita diferença no resultado final. E eu vejo muito erro de procedimento que acaba atrapalhando muito. Um exemplo simples. Já teve gente que entrou em contato comigo e falou, ó, eu tenho problema com gráficos. Tudo funcionava, não funciona mais e tudo mais. Aí quando você foi ver, a pessoa tentava trabalhar mais de um caso ao mesmo tempo no mesmo gráfico. É um erro de procedimento que acaba atrapalhando. Ok? Ou queria utilizar mais de um comando ao mesmo tempo no mesmo gráfico. Esses são erros de procedimento. Erros, por exemplo, que a pessoa não sabia direito nortear, acabava norteando para norte geográfico em vez do norte magnético. Então é uma série de aspectos que devem ser levados em conta quando nós desenvolvemos um trabalho utilizando gráficos e que não raro, às vezes por desconhecimento, acabam não sendo realizados. Isso atrapalha o bom andamento daquele trabalho de radiestesia. Gente, conhecimento é primordial. Eu sempre falo isso. Quem me segue sabe muito bem isso. Quer trabalhar bem com gráfico? Faça uma boa formação de radiestesia. Não fica só levando em conta aquilo que você vê em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, coisa do gênero, que não raro são pessoas que não têm o devido preparo para orientar outras pessoas. Tá certo? Isso daí eu falo com conhecimento de causa. Por fim, mas não menos importante, e agora antes de continuar, vou falar para você, se você está gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal para ter acesso a mais conteúdo de qualidade sempre. Aproveita e ativa as notificações. Uma das coisas que eu também vejo que ocorre muitas vezes não é nem erro, mas é a pessoa não dar tempo ao tempo. Aquela ideia de que ela monta um gráfico e aí ela acha que simplesmente as coisas vão se resolver magicamente de um dia para o outro. Isso acontece a miúde. Muita gente já entrou em contato comigo assim, Sérgio, eu fiz um gráfico lá por uma determinada questão financeira, mas não obtive retorno. Aí você conversa com a pessoa, beleza, e quanto tempo? A pessoa explica lá, como é que você fez? A pessoa explica, tá beleza, tá certinho. Como é que você configurou o comando? Como é que você alinhou? Tá tudo bonito. Há quanto tempo que você fez o gráfico? Dois dias. Olha, gente, eu sei que muitas vezes nós temos pressa e não raro tem situações que elas podem ser mais urgentes. porém, nós devemos levar em conta o fator tempo. Quando nós começamos um trabalho com gráfico, a resposta pode ser muito rápida. Porém, em outros casos, isso pode demandar um certo tempo para que aquelas informações consigam se condensar da maneira adequada e auxiliarem e auxiliarem aquela situação para a pessoa. Aí entra um pouco também aquela coisa que eu falei no segundo fator, que é nós também precisamos agir. Gráfico, é que nem eu sempre coloco, gráfico, por exemplo, de materialização, aqueles gráficos que auxiliam na questão financeira, eles não criam nada, eles não criam dinheiro, não faz chover dinheiro para você. basicamente, eles ajudam a amplificar o resultado dos seus esforços. Então, o seu esforço precisa estar presente. Você precisa também dar os passos necessários para que as coisas ocorram. Ok? Então, esse é mais um detalhe que nós devemos levar em conta. E essas são, olha, são as causas principais que fazem com que muitos trabalhos com gráficos não funcionem. Você conhece alguma outra que eu queria comentar? Comenta aí para a gente. Sérgio, eu acho que tal coisa aqui também atrapalha. Ah, uma vez teve um caso assim, depois a gente descobriu que não estava funcionando por causa disso, disso, disso. Deixa aí sua opinião para a gente, tá? Vamos conversando. Esse vídeo vai ficando por aqui. E um forte abraço, até a próxima.